Eu não posso dar a bem pra lá e pela próxima! Mãe do cara. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Trea já na cabeça. Não tem problema com ele? Não tem problema! É muito legal. Tô fazendo isso! Tô fazendo isso! Tô fazendo isso! Vou fazer isso! Tô fazendo isso! Come on, guys. Thank you so much for helping. Thank you. It's basically your rest of the night, isn't it? Hold on. She's got you. Hold on. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. This is a wrestling match? Get that hand off your hands, Ante. Sit. Sit. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. How about the rest of the night? Dê-me a circulação para o bento. Está começando a estar de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Põe essa perna no chão, sim, põe essa perna... Tira essa perna. Põe essa perna dele no chão, empurra com a tua mão esquerda. Solta essa tua mão esquerda, solta essa tua mão esquerda, solta! O que é o armário? Cuidado com o braço. A gente vai se torna o armário, Devante, você vai se torna o armário. Põe essa perna! Passa, passa, passa Save your life All right, guys, when all the brackets are out, when you complete what's at your table, you are done, all the brackets are out, when you complete what you have at your table, you are done All right, all right, all right, all right